Meu pai não tinha educação Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava a vida com muito suor Mas mesmo assim não podia ser pior Pouco de dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas eu quis ver no colchão Com as mãos levantadas pro céu De fim, florando em perdão Chorei de meu pai, se voar só Com amor no meu mundo, esse ano é que eu te morro E disse, mas mim, agora é só você E não vai adiantar chorar Vai me fazer sofrer Três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Mas não botava nem o pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora E todo dia diz que o sol saiu Trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar fé Eu queria fugir Mas onde eu estiver Eu sei, me comprei o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro Não me deixe de ser Ele disse, maminho A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei E cor E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos três anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar, mas perdi a fossa E trabalhava feito pulo nos campos Só via carnes de roupa chegando Meu pai cuidava de toda a família Você percebeu, seguia a mesma trilha E toda noite minha mãe orava Deus era em nome da fome que eu contava Dez anos passaram Venceu meus irmãos e os anos levaram minha mãe Pelas mãos Jurei, meu pai Se foi a sorte Tô amando meu bom Pensei o leito de morte Se matem Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Mas enfim A vida é pra fazer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei Que cor Eu sei Você não vai adiantar Você não vai adiantar Eu sei Eu sei Eu sei Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não